Caríssimas, caríssimos e caríssimes, meu nome é René de Paula Júnior, esse é mais um episódio do Roda e Avisa, um podcast que está no ar desde 2003, 19 anos no ar, sempre de improviso, sempre de maneira independente, sempre sem monetizar, sempre tentando fazer com que a gente repense, reveja algumas coisas que estão acontecendo à nossa volta. E esse é o primeiro episódio do ano. Vou fazer um balanço de 2022? Não, longe de mim, quem sou eu? É um ano que realmente desafia a capacidade de tentar colocar algum tipo de conexão ou de ordem nessa soma insana de arbitrariedades e coisas inesperadas e truculências. Não, 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 vamos pensar aqui em 2023. Vamos pensar como é que a gente pode começar esse ano de maneira diferente. Eu acho que vale sempre a gente repensar palavras. De uns tempos para cá, a gente vem tentando repensar algumas palavras, fazendo justiça a algumas injustiças que a gente já cometeu lá atrás. E eu me lembro, lá atrás, em 2003, a internet, que, puxa, imagina, era uma aventura, era algo que você surfava, você surfava a internet. Quando a internet amadureceu um pouco, você navegava a internet. Depois de algum tempo, eu não lembro exatamente quando isso aconteceu, nós todos passamos a ser usuários. Na verdade, era quase uma profecia, porque em pouquíssimo tempo, o que as cabeças mais brilhantes do mundo, usando robôs e algoritmos e mecanismos super sofisticados, conseguiram fazer, foi justamente nos tornar em usuários de uma droga. Foi nos viciar. A gente não consegue mais largar o aparelhinho, ficar dando scroll ali infinito o tempo todo. Sim, nos tornamos usuários. Mas será? Quem está usando quem? Se a gente prestar atenção nesses últimos anos de pandemia, onde tudo ficou um pouco estranho, tudo ficou um pouco suspenso no ar, sim, foi uma distração para todos nós receber conteúdo de tantas fontes. As opções eram tantas. TikTok, coisas no WhatsApp, coisas no Telegram, coisas no Instagram, coisas no Facebook, se nem precisava mais ler o jornal, creia o jornal, não, não é mais números da Covid, não, deixou aqui me distrair e você era ali um usuário consumindo essas drogas. Mas, na verdade, quem estava usando quem? Porque veja onde isso nos levou. Não é nem onde nos levou, onde nos trouxe. nos trouxe, basicamente, para a Idade Média de novo, para crenças obscurantistas e fervorosas, e truculência e barbárie. Espera um instante só, não foi para isso que a gente criou essa plataforma toda lá atrás. Eu estou nesse métier desde 96. A gente tinha outros sonhos. A gente tinha sonhos um pouco mais, talvez ingênuos, talvez um pouco mais românticos, talvez um pouco, sei lá, iluministas. A gente não tinha ideia que fôssemos ficar tão manipuláveis assim. E, talvez, agora que a gente tem evidências tão gritantes, literalmente gritantes, a gente gritando nos lugares mais esquisitos, vale a pena a gente pensar, em 2023, que tal a gente começar a repensar a maneira como a gente lida com informação? Informação que, está vendo a notificação que apareceu aqui, que cai toda hora no nosso colo, a gente não se pergunta de onde ela veio, a gente não se pergunta, a gente só acha graça, parece tudo ingênuo. E, olha, as notificações não param. Pois bem, talvez seja um bom ano para a gente começar a retomar as rédeas do nosso consumo de informações, da nossa vida pessoal, as rédeas da nossa sociedade, as rédeas da nossa democracia, porque, sem querer, nessa história de nós sermos usuários dessas coisas que são levemente alucinógenas, a gente perdeu o controle. A democracia, o convívio em sociedade voltou para o binário, as notificações não param. Então, o que eu, minha promessa de começo de ano, convido vocês também a fazer alguma coisa parecida, é, vamos ser menos usados, vamos ser menos usados, vamos ser mais criteriosos, vamos tentar aqui criar um pouquinho mais de lucidez, um pouquinho mais de critério, porque isso, desculpe, não sai de graça. É grátis, mas está custando muito caro. Caríssimos, caríssimas e caríssimes, um grande abraço, até o próximo episódio aqui do Roda e Avisa, e feliz ano novo.